Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo o que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada, de cinturão, toco guitarra, faço canção. Mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já, já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso venho buscar em ti, o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde, te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu, e a luz do teu amor, me deixa tão feliz. Se, se jamais acreditei, perdoa-me Senhor, pois hoje eu te encontrei. E aí Laiaaaa, laiaaaa, laiaya, 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 laiaya. Legenda Adriana Zanotto